Trouxe peones. O que foi, Richard? Você costuma rir quando eu falo peones. É, peones. A gente pode ir pra mesa de jantar? É, tô com fome. O que aconteceu aqui? Ele derrubou o vinho no tapete. O quê? Desculpe, eu tenho que morar aqui. Derrubou o vinho no tapete? Notei que você não usou o descansar-copo. Isso mesmo, também não usou. O quê? Derrubou o vinho no meu tapete. Olha, desculpe, eu sinto muito. Foi só um acidente, eu juro. Não dá pra notar, eu colei tudo de volta. Colou de volta o quê? Matthew desfiou o tapete. Caguete! Por que você acha que consegue resolver tudo com cola quente? Olha, eu sei que tá zangada, mas não desconta na cola quente. Você acha que é brincadeira? Sabe como eu me esforço pra manter essa casa bonita? A gente sempre tem flores frescas, sempre temos lençóis limpos. Eu comprei 12 paletós pros seus amigos animais. Christine... Não, não, a culpa é toda minha. Eu tenho culpa por achar que posso ter coisas bonitas numa casa em que as pessoas não ligam. E quer saber, de hoje em diante, eu não tô nem aí. Vamos usar um garfo pra tudo. Vamos colocar o molho de salada direto do frasco. Não vamos usar o lençol de cima nem espanar o pó. E vamos deitar sem tomar uma chuveirada. Vamos dormir na sujeira. Na verdade, pode andar só de camiseta, porque agora todo dia vai ser testa-feira. Sabe, eu adoro como você cuida dessa casa. É verdade, mas chega um ponto que é difícil conviver. O tapete e a mesinha são coisas, e coisas podem ser substituídas. Fica calma, tá? Eu pago pelo seu tapete. Quanto custou? 100 mil dólares. Puxa, mas seu assoalho é tão bonito. Eu não entendo por que cobrir. Eu não sei o que dizer, só quero que essa casa seja perfeita. E é perfeita. Não precisamos de tapetes caros, mesas sem marcas ou manchas e lençóis limpos. Sabe o que faz ser perfeito? Nós. Tudo aqui pode ser substituído, menos o nosso amor. Ai, querido, que gentil. Tem razão, sinto muito. Eu não ligo pra essas coisas. Tudo aqui pode ser substituído. Bom, tudo menos a minha mesa de jantar do antiquário. Eu amo você. Eu tô indo embora. Ai, meu Deus, Barbie, ainda bem que você veio. É claro que eu vim. Você deixou um recado dizendo que alguém tinha morrido e que era pra vir pra cá. Quem morreu? A avó da Francie. Droga, eu achei que tinha sido alguém importante, não a avó da idiota da Francie. A minha espécie me expulsou a pena. Tá, e você viria se eu pedisse ajuda no enterro de uma pessoa estranha? Viria? Sim, eu viria. Ah, foi por isso que eu não disse. Espera, o quê? Senti saudades, Christine. Ah, meu Deus, Barbie, sentiu. É, e eu gosto de ser útil. Eu não sei o que fazer sem você. É como se eu perdesse o rumo. Ai, obrigada, Barbie. Então eu vou pedir um favorzinho a você, tá? O que eu posso dizer sobre a avó da Francie? Olhando pra ela, dá pra ver que era alta... E branca. O que, o que vai ficar bem? Ah, 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 ah.